Fala galera, Sama aqui com vocês e bem-vindos de volta a mais um vídeo de Ark Survival Evolved Estamos na série Gaia e a série tá indo bem galera, eu tô sentindo que essa série vai longe e não é igual parados, tá? Acredita em mim, acredita em mim Não estamos com armas boladas, não estamos com bichos bolados, então o negócio tá tranquilo por enquanto Não se esqueçam que eu tô fazendo lives todos os dias no Facebook, só seguir lá, o link está na descrição Agora não tem mais outra plataforma, não tem Cube, não tem StreamCraft, não tem nada Só Facebook Beleza, agora temos águia gente Agora temos águia, águia bolada ainda hein Pena que não dá pra aumentar a velocidade dela, mas Vamos ver, explorar um pouco esse mapa galera Sair dessa região que faz tempo que a gente tá aqui sem parar Vamos subir um pouquinho pra cá, depois a gente vai pra... Pros outros lados, vou botar aqui pra ver os bichos que tão rolando por aqui Ó, tem um... Tatu por aqui, tatuzinho Que que é aquilo? Eita Opa, começou mal hein Começou mal galera Começou mal, começou mal Começou mal Vamos azar aqui Porcaria de morcego que tá recuperando vida mano Vai morrer morcego É rápido pra caramba mano Eita cara Vai águia Boa águia É o desgraça Dá pra domar hein Ah não Que merda é essa? Que é isso cara? Que é isso mano? Não Ah saco Ah 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 Não, mano Não Não, desgraça Que isso, mano? Eu to bolado Eu to bolado Eu to bolado Caralho, saiu dois metros Dois metros de casa Dois Cadê a sela? Quero achar a sela, mano Que desgraça Que que é isso aqui? Que bom Que que bom é esse, mano? É? Em busca de outra águia Ei Desce aqui, ó Caraca, ele paralisou a águia, galera Ela não conseguia mais se mexer Não conseguia mais recuperar as tamina Nada Só ficou lá Valeu que achar outra águia agora, né? Tem uma ali, ó Tem uns tegos pra pegar Narco-berry, mano E agora? A águia é o... Eu vou pegar os tegos Ou esse aqui, mano? Aaaaaah Olha mais os tegos aí, né? É É Pegar os tegos pra pegar o Narco-berry de novo, cara Senão a gente vai ficar sem Corre não, corre não Corre não, cara Que coisa, velho Vai dar uma lá Ei, galera O mod tá de boa Não tá apelão Chega um mossego Logo em seguida Um monte de corre, mano Mante de corre, velho Mante de corre, só veio pra sacanhar, velho Ô, tá feliz aí? Tô Toma Come aí, estego Come aí Vou ter que estudar agora o negócio dos tegos, né? Estego-sauros Olha isso aí Sem treta não Não é divertido não, velho Tem que ter treta Tem que ter treta, mano Vambora Enquanto tá acordando Enquanto tá acordando Eu vou fazer a cela dele Cadê a cela dos tegos aqui? Tego-sauros Falta hide Hide Temos um monte em casa Bom, esses dardos são bons, cara Não são apelões Podia ter tentado pegar aquele Aquela manticorna, mas Aí tava arriscado demais, velho Ô, se o metal ficou pronto aqui Estego Beleza, a cela tá pronta Se o metal ficar pronto aqui A gente aumenta a nossa armadura Aí Não, não Ficou pronto não Esse aqui é cocô pra armadura Pra aumentar a armadura Esse aqui é nada Esse aqui é nada E a mesma coisa Quer ver? É fibra? Não sei Vou começar pelo peitoral Na real Arma 180 Já acabou Eu não posso fazer mais nada Quer ver? Tem que dar Beleza 200 180 200 78 200 Boa, boa Já tá melhor Já tá melhor Não é topzinho Topzinho mais Tá melhor Fazer o que? Fazer o que? Essa gente tá Às 20 Nem vale a pena Quero a outra A outra sim Ó, ó, ó 140 Bolada É como Não posso parar Não posso parar Não, a outra se meteu, mano Vem cá Vem cá, vem cá Vem cá A minha vida Kibble Kibble, será? Simple kibble Algumas Kibble Eu vou botar tudo Cara, que funcionou 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 Vai rir A guia 140 É, eu vi que tu não tava ficando com fome não, hein, moça O que que esse stego tá fazendo, mano? É só passar direto, cara Tá entendendo A guia A outra guia vazou, mano Vem aí Ih É divine stego, mano Divine stego O que que precisa pra fazer divine stego? Nem é aqui que se faz, cara Se faz na No shrine Beleza E aí, como que tá indo o kibble aqui? Ai, qual dos kibble que ela vai comer? É, vai ser direto, eu acho, hein Não foi? Ah, vai ser direto mesmo Porque ele vai descer pro zé Pro 40 Foi Olha aí, cara Super fire esse aqui Super fire Aceitar Esse aqui já é super fire Ele tem quanto de vida? Que? Tá de sacanagem Que a gente derrubou A de 29 E a outra fugiu Não Galera Derrubei a errada Que isso, mano Derrubei a errada, cara Ainda comeu o super kibble, mano Vou ter que correr atrás da outra 140, mano É por isso que ela não tava morrendo Eu batendo nela Achando que Ah, peguei a errada Cadê a outra? Ela não deve ter recuperado não, né? É esse aqui, ó Ó Eu sou dono nela Uma vez que ela vai cair, velho Calma aí Calma aí, calma aí Calma aí Eu vou pegar ela, mano Corre não Corre não Corre não Deitei Isso Que isso, cara É muita comida Vamos pegar o kibble também Não sei se vai funcionar Mas Cara, fica no chão E agora? Eu vou ter Vou tentar atrair aquele maluco lá O Alossauro longe daqui, galera Tentar Vem cá, vem cá Amiguinho do DJ, vem Ah, ela não vai sair daqui Que tem água aqui, mano Vem Arregou? Vem Tem que bater nele, galera Isso, isso Ah, ele não vem, cara Olha isso Sacana, hein, velho Ele não vem por causa da água Ele vê a água, ele para Efetividade Oitenta e dois por cento Por que, mano? O que que é Para oitenta e dois por cento? Será que acertei ela? Estava dormindo Acertei ela com aquela flecha Vamos ver o que ela vai comer Prime Ou vai comer normal Ou vai comer a carne Do É, acho que ela vai comer Alguma Algum Algum Kibo Prime aqui Na hora Essa aqui Que é Super Fire Essa aqui Que é Super Fire Fire Outra não é Caraca Foi enganado, mano Beleza Temos duas águias agora O problema Se a Manticor Vier atrás da gente de novo Vai matar tudo Mãe Daqui, rapaz Isso aqui eu vou tentar guardar Tem que fazer geladeira Já vem com o Kibble Esse negócio? Não Ela comeu o Kibble Na real Tentar matar uns bichos aqui Aí, peraí Pra upar ela O problema é que ela tá sem velocidade, mano Porco bolado, mano É, a Manticor vai arrebentar a gente, cara Se a gente tentar de novo Aliás, não são rápidas Suficiente E... Tem que fazer o negócio do Stego aqui O que precisa aqui? O quê? Divine Soul? Que alma é essa, mano? Ah, tem que matar Divine, cara Tem que matar o negócio azul Pra conseguir Beleza Vamos ver Vai, pega bicho do mod Dá nisso, né, mano? Tá pegando bicho do mod Qual o nível do Strike? 135 Acho que eu consigo derrubar ele Beleza Beleza, o mod tá equilibrado, hein Deu só uma, cara Meu Deus do céu Meu Deus do céu, galera Meio nem um no zero, cara Calma aí Que? É, tem que deixar ela curar agora Ah, não Eu preciso pegar um bicho normal Agora Pra farmar, cara Exibonoto aí 8k Será que eu derrubo com as flechas que eu tenho? Seis flechas? Não Não, 8k é muita coisa Vamos tentar esse Stego aqui Esse Stego aqui Pega o Sauro 3k 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 é isso que cai, hein Olha uma Ticó aí em cima, cara É Pode comer esse aqui Esse aqui Esse aqui Que isso? Eu tenho quanto de dano Esse aqui Ué? Será? Pega aí, mano Acho que é melhor que o meu machado Esse aí Deixa eu ver se eu acho Major Barry pra ti, cara Toma aí Pouca coisa, mas tem Beleza Vamos Cara, o problema é essa grama aqui, mano Vai acordar não, né Maluco Vamos te dar uma dose De remédio aqui Beleza Tem que esperar agora Esse Stego aqui Pra pegar e fazer mais flechas Dessa bolada aí Flecha bolada Aqui Aquele chato Do caramba Cadê ele? Manticó chata Do caramba Vai demorar Esse bicho 99.9 Galera Não pode isso Não Na próxima Que vai ficar 99.9 Que isso, cara Tô até afim De colocar o Kibble nele Ué? Como assim, cara? Tá entendendo Mano Tá comendo A cada dois segundos Pera aí Acordou 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 Bora, moleque A gente tem que trabalhar Pra fazer negócio aí, véi Fazer garagem Pros dinos? Então E o bicho voador, mano Não adianta Botar a garagem E vai voar Em cima deles Tem que fazer A garagem Tipo Garagem coberta Aí Aí Vambora Temos que fazer Morte de flechas Que se chegar Aquele bicho Nojento De novo Tá Ah, eu realmente Prefiro os Tego, hein Do que Trike Vocês não acham? Mas rápido Meu estilo Meu estilo Casinho assim Telhado Aí Telhado Aí, cara Quê? Tá de respeito Aí, mano Telhado Aí, ó Pouco de vida Speed Galpão Galpão É Agora com aquele bicho Nojento Cara A gente saiu Dois metros Vamos sair daqui Um pouquinho Era isso Explorar Hoje era pra explorar Aí, cadê o francês? O azul do chat aí? Joga francês Em cima da gente Não, mano Opa Fica parado Fica parado Aí, galera Eu jogo a francês Em cima da gente Tomou mais francês Do que o francês Beleza Temos Trinta flechas Eu acho que Tem que arrumar Um negócio aqui Galera Peraí Vou guardar as coisas Que não temos ainda O bagulho lá Pra recuperar Só se a gente morrer Fato Vou guardar um pouquinho De coisas aqui Pra depois não ficar chorando Opa Tem Temos aqui Temos uns cheitinhos aqui Galera Vamos lá O que que a gente vai fazer Agora Dezessete Dá pra fazer Aquele personal grave Peraí Personal Grave O que que precisa Personal grave Pesa de pedra 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 não Queria ganhar uma picareta Dessas aí Especiais aí Vou ligar Vou ligar Esse aqui Só pra Ter luz Em casa Vou deixar Personal grave Galera Beleza Eu não perdi Eu não perdi nada Até agora Recover É Eu não perdi nada Até agora Tudo recuperamos Tudo fomos fortes O suficiente Pra recuperar Agora me falta uma Que hora Como que tá Minha aguinha E asinha Tá doente ainda Ah Vai começar A te dar comida Forçada E aí Não cura não Tá curando Mais Mais ou menos Mais ou menos Bom galera Próximo episódio A gente vai Para as aventuras Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esqueça De deixar o seu like Um grande abraço A todos Me sigam no facebook Lives todos os dias Seja feliz I know It's all Goodbye You've fallen Last in line